Eu gostaria de convidar ao nosso palco o nosso Royal Master Mr. Cho que vai nos dar dicas preciosas nessa nova jornada que se inicia. Eu sou o Royal Master que vem da Coreia especialmente para falar com os senhores chamado Cho Sang Hyeong. Primeiro, há muito tempo que o Brasil Atomic Shopping Open preparou o Brasil Atomic Shopping. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos os senhores presentes que são empreendedores que tornaram real esta abertura da empresa no Brasil. Estendendo o cumprimento à equipe de trabalho. Aquele que o presidente falou que são trabalhadores da empresa, sinceros cumprimentos dele. A inauguração que está prestes a acontecer da Atomic Brasil, ele gostaria de parabenizar especialmente por este evento. Parabéns em dobro. Parabéns em dobro. Antes de me encontrar com a Atomic, na Coreia, eu tive várias atividades profissionais. Eu já fui 11 anos trabalhado com o restaurante, já me inscrevi na rede de marketing de empresa norte-americana também. Atomic Shopping Open. Imediatamente antes de me encontrar com a Atomic, eu era um distribuidor de carne em grande esquema para os hotéis, para os restaurantes e campos de golf. por aí afora e salões de evento. Quando ele estava em serviço de entrega para a distribuição de carne, ele tomou conhecimento sobre a atividade da ETHEM. Na ocasião, nada lhe despertou o interesse. Porém, nessa ocasião, recebi um panfleto sobre a atividade da ETHEM. Nesse panfleto estava noticiado que os produtos já muito conhecidos como Remohim e outros cosméticos já tinham sido objeto de reportagens pelas emissoras de TV famosas da Coreia. E com isso, tomei um incentivo a respeito para poder pelo menos conhecer do que se trata essa ETHEM. 3 horas para chegar à sede da ETHEM. Nessa ocasião, pude constatar, de fato, qual o nível de qualidade dos produtos e a competitividade do preço. Nessa mesma ocasião, com isso me convenci e acabei adquirindo 3 pacotes de produtos cosméticos. Nessa ocasião, com entusiasmo, estes pacotes voltando para casa. Nessa ocasião, usei estes produtos pessoalmente. Nessa ocasião, meu coração palpitou. No dia seguinte, cheguei a pedir mais 4 pacotes do produto. No dia, mais um dia depois, adquiri mais 40 pacotes do produto. E comecei a vender ao redor meu. E fiz com que essas pessoas, de fato, utilizassem o produto. Eu acabei constatando um milagre. O resultado do uso do produto vinha acontecendo em 2 ou 3 dias de uso ou, no máximo, em 3, 4 semanas de uso. E essas pessoas, que usaram o produto, passaram a fazer a propaganda de boca a boca aos outros consumidores. NETWORK MARKETING é muito difícil fazer. Ele não queria, na verdade, participar do marketing de rede. Então, com esse tipo de distribuição do produto aos vizinhos e aos outros consumidores, ele chegou a se convencer de que o marketing de rede era algo necessário para ele ser estudado. Ao participar da palestra em que o presidente estava pronunciando, 전 세계 사람들이, na이가 다르고, 성별이 다르고, 언어가 다르고, 문화가 다르더라도 똑같은 게 하나가 있답니다. Disse que há um ponto comum nos consumidores de todo o mundo, independentemente de sexo, idade, condição cultural, condição educacional. Isso é... É o desejo universal de ter um produto a um preço baixo. E a proposta da ETHOMI é exatamente realizar esse objetivo. E a afirmação do presidente é de que esse mecanismo comercial vai atrair compradores do mundo inteiro e dentro do próprio país. E com isso, todas as pessoas que tenham relação com esse sistema de distribuição vão ter o sucesso imaginável. E com essa palestra me convenci de que eu também poderia tornar-me uma pessoa de sucesso. E com isso, a conclusão é de que ETHOMI representa uma enorme e infinita oportunidade de sucesso. Sim, nessa ocasião, prometi a mim mesmo, repetitivamente, que eu vou me dedicar à a atividade da ETHOMI e vou me livrar da pobreza, das deficiências econômicas me persegui a tempo. E da palestra, ao retornar para casa, terminei com todas as atividades que eu me dedicava até então. Não duvidei em nenhum ponto sobre a possibilidade de sucesso e olhei somente para a frente. E o direito que eu tinha para descansar no domingo, feriado, deixei tudo em dedicação a essa atividade. Posso confessar, realmente provar, que me dediquei seriamente a isso. Resultado é que sem precisar esperar muito tempo, em pouco tempo eu consegui alcançar o sucesso. Tanto é que, no momento, estou tão feliz com a vida atual que eu consegui. Aí eu pergunto, o que me levou a esse sucesso, logo eu, que não tinha nada de especial nem capacitação? O que vocês acham que eu investi? Isso foi exatamente o desejo interminável de experimentar o sucesso com isso. Desculpe, porque ele é de uma província lá da Coreia e eu sou de outra. Então nós temos essa pequena diferencinha de regionalismo. Jornalismo, né? Eu vou falar aqui, não vou dizer nada, né? A pessoa que se dedicou tempo integral a essa atividade, foi o que ele investiu. E ele investiu. E ele investiu. E ele investiu. Sim. Todo o tempo ele se concentrou nessa atividade e também imprimiu o caráter honesto no trabalho dele. Eu conheço exatamente o que se passa na mente de todo esse público que está presente aqui. Por que os senhores estão aqui? Se os senhores sentirem que a vida que viveram até ontem fossem satisfatórias, não precisa se dedicar ao trabalho de Aetomi. Se desejarem que realmente a vida doravante se torne produtiva e satisfatória, prestem atenção nas indicações de Aetomi. Aetomi é um trabalho de marketing de rede, por meio do qual, sem precisar de um ponto comercial, pode distribuir produtos de alta qualidade com preços competitivos. E aí, vocês conhecem a atividade de Aetomi, prestem atenção nas indicações de outras organizações. E aí, vocês conhecem o sistema de marketing de rede da Aetomi. E aí, vocês precisam ter noção de como o equivocado está o sistema de marketing de rede de outras organizações. A grande maioria das organizações de marketing de rede existentes hoje não conseguiram encaminhar produtos de alta qualidade com preços competitivos. O marketing de rede tem necessariamente a obrigação de encaminhar, distribuir produtos de boa qualidade a preços competitivos, logo baixos. E uma das razões fundamentais disso é que não há necessidade de pagar aluguel pelo ponto comercial. Não há necessidade de despender despesas pela publicidade e de mão de obra de trabalhadores. Não há também custeio pelo estoque, manutenção de estoques. Não há necessidade de um distribuidor atacadista ou outros intervenientes da cadeia do mercado. Então, com essas vantagens, há realmente essa possibilidade concreta de distribuir produtos de qualidade a preços baixos aos consumidores. E com esse esquema, há evidentemente o resultado lucrativo que é distribuído para os empreendedores. Repetitivamente, as organizações de marketing de rede existentes não conseguiram realizar esse sonho de distribuir bons produtos com preços baixos. Atraíram muitas pessoas, como a plateia que está aqui, mas não conseguiram dar a resposta positiva a isso. Além disso, há registros de que os empreendedores, assim atraídos, acabaram experimentando prejuízos e a exploração contra eles também aconteceu. Então, com esse negócio de marketing de rede, como esses exemplos frustrados anteriormente, não devem persistir, nem devem atrair o público dessa maneira. Entre o público presente aqui, por certo, há os empreendedores que já experimentaram serviços de outras organizações, eu acho. Para essas pessoas, o que estou dizendo, devem ter realmente um toque especial de compreensão. Se eu me convenceria de que as vantagens e as produtividade da Atomy fossem iguais ou menores do que as de outras empresas, eu jamais estaria aqui para testemunhar. Então, se os senhores acabarem decidindo por se integrarem a esse sistema de marketing de rede da Atomy, por certo, os senhores passaram a se dedicar eternamente com esse esquema da Atomy e não será necessário procurar outras organizações para um tipo de comparação. Eu tenho pouco tempo para discutir, mas vou aproveitar e concentrar sobre um ponto diferenciador entre o esquema da Atomy em relação às outras organizações. Os produtos abrangidos pela comercialização pelo sistema de Atomy não são produtos especiais ou de consumo especiais. São todos que fazem parte do uso doméstico, uso comum, diário das pessoas. Se esses produtos de seguimento popular forem oferecidos por boa qualidade e com preço baixo, não há simplesmente nenhum receio de que esses produtos não vão ser vendidos. O próximo passo é a forma de marketing. O sistema de marketing de rede utilizado pela Atomy é chamada de líneas binárias, significando duas ramificações. As outras organizações também usaram esse sistema de linha binária, mas simplesmente não tiveram resultados positivos. Neste sistema da Atomy não há taxa de inscrição e nem taxa de manutenção pelos associados. O produto é muito bom, por causa que o produto é um produto de qualidade com baixa preço, isso permite que o custeio daquelas despesas dispensadas sejam supridos. Isso porque se cada um consumisse seus produtos de necessidade, já é um fator que suprir a necessidade de produção e renda da própria empresa. E o mundo inteiro fica canalizado apenas por uma unidade de atuação da Atomy. Toda a potencialidade infinita de acumulação de riqueza econômica se progride também eternamente. Além de tudo, a vantagem especial é que os empreendedores iniciantes têm vantagens asseguradas pelo esquema de serviço da Atomy. E também vale explicar que em relação a rendimentos, rendas que cada um pode obter, existe um limite no teto. Atomy pode tirar o cavalinho da chuva, quem estiver pensando que por mês vai ganhar um milhão de dólares. Mas eu asseguro que é possível ganhar 100 mil dólares por mês. Mas esse renda não é aquela renda flutuante. É uma renda perene que me assegura essa estabilidade econômica. As pessoas que começaram há 10 anos, esse serviço, há 5 anos, e os empreendedores iniciantes, cedo ou tarde vão se encontrar no teto das rendas individuais. Outro fator diferencial entre outras organizações, Atomy tem a realização da filosofia e pensamento do seu presidente. Atomy의 경영자는 어떤 마인드를 가지고 있냐면요, 제가 예를 들어서 한 가지만 말씀드리겠습니다. Sim, entre os pensamentos que orientam essa filosofia, existe um especial que eu gostaria de apresentar. Atomy의 주력 제품인 해모힘이, 제가 해왁 가입했을 때는 한 박스에 30포였습니다. Por exemplo, um dos produtos de maior alcance no mercado se chama HemoRim. No início, esse produto continha 30 pacotinhos numa embalagem. gradativamente, a quantidade desses pacotinhos passou a aumentar de 42, 50 até 60. 처음부터, 지금까지, 13년 동안, 가격 인상이 한 번도 없었습니다. E, no entanto, por 13 anos, desde que esse produto é comercializado, nenhuma vez foi aumentado o seu preço. Atomy의 경영자는 사업자들을 절대 속이지 않습니다. 사업자들을 속이지 않는다고요. Atomy jamais vai enganar os empreendedores parceiros. Atomy의 회원들을 절대 속이지 않습니다. os associados que lhe depositarem confiança nunca se decepcionarão. 한국에서 그렇고, Atomy가 오픈 모든 나라에서 그렇고, 앞으로 브라질도 마찬가지입니다. essa garantia eu posso assegurar tanto na Coreia quanto nos outros países em que Atomy vem atuando é a mesma promessa de honestidade. 그 다음에 또 한 가지 다른 네트워크 마케팅 하고 다른 점 하나를 설명드리겠습니다. Vou acrescentar mais um ponto que é o fator diferencial. 이런 네트워크 마케팅 회사들은 수없이 많은 교육들이 있습니다. 그 모든 교육을 그룹의 리드한테 맡기지 않고 회사에서 직접 운영합니다. On Day Semina, Success Academy, Good Morning Atomy 이런 모든 교육들을 회사에서 직접 합니다. os trabalhos de instrução como o de hoje como One Day Seminar o Seminario de um Dia certo? são todos patrocinados pela própria empresa matriz. 그 이유가 분명히 있습니다. e eu lhes asseguro que há um motivo especial que justifique isso. 그 첫 번째는 능력이 좀 떨어지는 사업자들도 Atomy 가보자 가보자 들어보자 들어보자 초대만 해가지고 성공할 수 있게 해주기 이함입니다. Um uma das condições é de que Atomy permite para qualquer uma das pessoas que se dediquem a essa atividade a possibilidade de ter o sucesso dentro do ramo. 똑같은 Atomy 내에서 경쟁 대신 그룹 간에 경쟁 대신 서로 합력 하기 이함입니다. Diferentemente de outros sistemas dentro da equipe Atomy as pessoas não fazem concorrências ou comportamentos predatórios mas sim colaborações cooperativas mutuas. 마지막으로 하나는 성공한 리더들이 많은 돈 번 한들 그걸 모아서 적음도 하고 집도 사고 부자가 돼야 이런 교육 시스템 을 운영 한다 시고 거기다 낭비 하는 것을 방지 하기 이함 입니다 sim e um dos objetivos finais que gostaria de ressaltar é de que com esse sistema de trabalho os líderes que com muita dedicação nutrem boas rendas porém essas pessoas ao nutrirem boas rendas eles tem todo direito de curtir essa riqueza econômica mas se a empresa deixá-los promover essas educações eles é que despenderiam o dinheiro do bolso deles e exatamente o pensamento da empresa é evitar essas coisas o empreendimento envolvendo o esquema etomy realmente permite uma amplitude muito grande de sucesso e que os senhores por certo vão alcançar quero destacar que o produto da etomy por ser um produto de qualidade e produto de baixo custo não é um produto que é vendido eu só 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 você pode considerar que eu estou vendendo para mim e os senhores estarão vendendo para si é simples atomy 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 não é resultado laboral não é resultado que obtenho por serviço prestado a alguém mas sim nutrir rendas coletivas dentro de um sistema econômico pelo sistema de renda renda sistemática vamos dizer assim eu quero significar que depois de construir um certo grau de empreendimento eu não vou precisar mais me dedicar tanto assim porque as rendas virão a mim de forma automática e sucessiva a filosofia da etomy não se trata de explorar a qualidade de outras pessoas e sim sinergizar toda essa força coletiva para o bem comum que é a renda coletiva não é um empreendimento em que eu faço o meu trabalho individual também não é um trabalho concorrencial eu não preciso vencer o próximo para me realizar é simplesmente construir algo coletivo para distribuir e nutrir o resultado junto 여러분 3년 에서 5년만 etomy é 몰입 해 보십시오 senhoras e senhores convido a que os senhores se dediquem por 3 a 5 anos nesse sistema de trabalho e vão deparar com um resultado expressivo os senhores experimentarão afinal de contas o milagre que representa a etomy 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 não é algo para ficar indeciso será que vou será que vou experimentar será que vai dar certo não é isso é uma dedicação integral e completa a dedicação incondicional que se exige para o sucesso ressalto que é uma necessidade e é uma imposição porque vai dar tudo certo e a necessidade de alcançar esse sucesso é exatamente para o bem dos meus familiares a quem amo etomy não exige algum investimento especial 열정 을 투자 하는 겁니다 basta a dedicação fervorosa a isso 나도 성공할 수 있다 우리 사랑하는 가족들 위해서 성공할 수 있다는 그 간절함 을 que eu realmente vou me tornar bem sucedido é exatamente o motor desse nome 저는 브라질 에 온 3 개월 됐습니다 estou aqui há 3 meses no Brasil etomy 브라질 etomy 전세계 24 쇼핑 mall open a empresa aqui da etomy é 24 empresa fora da Coreia e nos outros países em que a inauguração aconteceu antes eu tenho esperança e convicção de que etomy brasil será a representante mundial este evento está presente o crown master que vem dos estados unidos o senhor sim 미국 etomy open 12 anos lá nos estados unidos etomy já faz 12 anos de existência 브라질 은 이제 open 합니다 no Brasil acaba de acontecer 앞으로 10 년 지나면 미국 etomy 를 브라질 etomy 가 이길 겁니다 tenho convicção de que 브라질 etomy vai superar a dos estados unidos em 10 anos 시간 관계 상 그 이유를 정확하게 설명할 수 없지만 저는 그걸 봤습니다 não posso detalhar todas as explicações sobre a minha convicção mas isso é certo 절대로 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 제 말이 틀리지 않을 겁니다 garanto podem anotar que minha palavra vai se realizar 여러분 그런 애터미를 통해서 여기에 계신 모든 분들이 그리고 여러분들이 앞으로 소개할 모든 분들이 성공하는 훌륭한 사업자가 되기를 간절히 바랍니다 é da fé inabalável de que os senhores empreendedores e outros da linhagem posterior se tornem pessoas de grande sucesso e eu tenho toda a certeza disso eu confio nos senhores 감사합니다 muito obrigado obrigado